Música Predadores, rastejantes, amantes do erro Astutos e convencentes, quase sempre são Atores, quartos, juvantes, com grande aferro Ao lucro dos semelhantes, pando de cuzão Disponho sua sorte, tenho porque luto Sempre até danfonei, se bota pra pilota Sorrindo pros loki, que se desamigo Te torna maldito, essa tá de confiança Tem que vigiar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar, veja só Mas se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Vão dizer, te amar Se tu tropeçar, vão zombar Se cair, vão vazar Vão sorrir, se chorar, veja só Mas se tu lucrar, vão colar Te aplaudir, te abraçar Vão dizer, te amar Tá nojo, né? Tem um montão assim Pagar de homem, não honra as calças que veste Fala do Zé pro João, de você pra mim Deixa testar que um dia ele cai no teste Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Prendadores, rastejantes, amantes do erro Astutos e convencentes, quase sempre são Atores, quartos, juvantes, com grande aferro Ao lucro dos semelhantes, pando de cuzão Desconheço a sorte Tenho um porquê luto Sempre atento Não vou nesse papo pra pilantar Sorrindo pros lock Que se diz amigo Te torna maldito Essa tá de confiança Tem que vigiar Se tu tropeçar Vão zombar Se cair Vão vazar Vão sorrir Se chorar Veja só Mas se tu lucrar Vão colar Te aplaudir Te abraçar Vão dizer Te amar Se tu tropeçar Vão zombar Se cair Vão vazar Vão sorrir Se chorar Veja só Mas se tu lucrar Vão colar Te aplaudir Te abraçar Vão dizer Te amar Tá nojo, né? Tem um montão assim Pagar de homem, não honra as calças que veste Falar do Zé pro João, de você pra mim Deixa testar que um dia ele cai no teste Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E aí, Legenda Funk, original!